Obrigada. Eu não tinha muitos dias para fazer um mergulho que já foi produzido em todo esse assunto, minimamente, para não se aposentar um pouco. E aí eu tomei um susto, porque os trabalhos são excelentes, quer dizer, há trabalhos excelentes no campo, na fotografia desse período, então você fica assim, de onde eu vou poder ir para colaborar. O meu trabalho foi uma tentativa de olhar para as imagens do Ferreira e procurar esses elementos que pudessem ultrapassar, problematizar as determinações sociais e culturais e estéticas. Foi aí que me chamou a atenção, principalmente, esse conjunto de imagens que o Ferreira fez para a Comissão Geológica do Império, que foi uma expedição chefeada por Charles Frederick Hart entre 1875 e 1874. As imagens dessa expedição foram uma encomenda e vemos que os temas estão em conformidade com essas demandas. Quer dizer, no caso da Comissão Geológica, fotos de paisagens são tornadas pochosas, falésias, dentes geológicos, cachoeiras, recifes, detalhes de rochas. Há também um conjunto de detalhes de rochas, corais, que foram coletados. O foco foi a geologia dos inébios e dos intempéries. Mas, apesar de haver várias fotografias sem nenhuma pessoa, em várias delas, Ferreira se posicionou alguém. Certamente, uma das principais intenções com esse ato era o fornecimento de uma medida conhecida para ressaltar a grandeza da natureza. Ali, uma pessoa que dá a medida do tamanho, da dimensão dessa natureza. Para o sucesso dessa impreitada, a pessoa precisaria ser posicionada sempre próxima do elemento central de destaque da fotografia. E, se ela tivesse muito à frente, isso distorceria a noção de espaço. Então, se tivesse em primeiro plano, não iria funcionar. Ela é utilizada cientificamente para marcar a natureza. A Natália Grisuela fala sobre a presença desses corpos diminutos na paisagem monumental. Em uma das imagens do Jardim Botânico, principalmente na tela, tem essa pessoa aqui. A imagem contém um corpo humano, mal visível, mas infinito de propósito do padre, não só apoiada na medida monumental das árvores e de todo o projeto mais magístico que a fotografia evidentemente vive, mas como signo e símbolo do fato de que a natureza majestosa poderia ser configurada e controlada pelo homem. E, mais adiante, ela fala, foi esse pequeno corpo que organizou e ordenou a natureza colossal encaminhando o mundo natural para o progresso. Então, nessa fotografia acessou um homem branco bastante bem vestido e o que denota certo poder aquisitivo. Mas há uma outra imagem do Jardim Botânico difundida na sessão de obras públicas da 4ª Exposição Nacional de 1876 que eu tirei da Fundação Goethe, esses álbuns, eles estão todos no site da Fundação Goethe. e boa qualidade de imagem. Essa aqui. Então... E nessa foto tem uma imagem também do Jardim Botânico e também dessa série de árvores, onde há um jovem negro, possivelmente um guarda do parque, pela vestimenta. A foto vai continuar grunda aqui. Então, a imagem é bastante mais ambígua, pois cria um ponto de fuga violento e misterioso em direção ao fundo que tem à frente esse jovem guarda negro e um gesto também ambíguo de guardar e posar. Quer dizer, poderíamos facilmente associar esses gestos de posar ou guardar e ou guardar aos gestos, hoje em dia, de câmeras de segurança entre assegurar e vigilar. A gente também está numa ambiguidade com a imagem e com a segurança e a vigilância. Então, nessa fotografia, o fim desse ponto de fuga em uma montanha atrás, lugar potente e desafiador, mas também a fuga leva a um singelo chapariz. Ele saiu do chapariz antes e do chapariz. E o chapariz é um representante principalmente da domesticação das águas. Quer dizer, essa imagem foi realizada supostamente 8 ou 10 anos antes da imagem comentada por Trizuela. Poderíamos pensar que estes quase 10 anos orientaram a imaginaria da corte e o imaginário europeu para onde se dirigiriam boa parte das fotografias brasileiras. É um esporte de eliminação das amiguinhas, o esclarecimento dos mistérios das imagens dos trofos. Porém, a pessoa na paisagem pode ser vista também como uma marca da paisagem romântica ou gesto de contemplação da natureza idíaca. Não é somente a dimensão da monumentalidade que se destaca. Portanto, quando se coloca uma pessoa numa paisagem. Porque foi uma vinculação com o romantismo. Nas focos de Ferreira, essa presença, seja por necessidade métrica, seja por desejo inconsciente de produzir uma perturbação, essa presença é, por vezes, descentrada, amalgamada com fundo dissonante e melancólico, enfim, perturbadora. Pois há haver uma tensão subjacente. Essa tensão é que faz emergir uma série de ambiguidades culturais, sociais e estéticas. Ainda mais considerando que, em boa parte delas, são personagens negros e negros ao lado de brancos, que possam e contemplam. Enquanto escravizados, os negros são apresentados única e invariavelmente como portos de trabalho. Mas, nas fotografias de Ferreira, onde eles figuram em meio à paisagem, sua função e lugar são ligeiramente outros. A paisagem é o excluidor do projeto imperial civilizatório. Representar um homem negro escravizado sem associação direta com o trabalho não é um alvo. Poderíamos pensar em determinados lugares e momentos. Só o trabalhador escravizado pode estar no lugar. Só ele pode cumprir o papel porque ele leva os equipamentos dos fotógrafos para os lugares. Então, ele é uma das pessoas que o Ferreira e outros fotógrafos utilizariam para fazer essa marcação da paisagem, essa marcação métrica. Mas, dificilmente, o Ferreira estaria sozinho. Então, ele estava sempre acompanhado de outros engenheiros e geólogos. E, também, ele poderia escolher não incluir a pessoa na paisagem como ele fez muitas vezes. Então, as pessoas não eram usadas somente como negros. Isso inviabiliza esse raciocínio. A decisão de incluir homens negros nas fotos é uma decisão consciente e estratégica. Muitas vezes, como na imagem que vocês veem, o homem negro aparece ao lado ou junto de homens brancos. Isso contradiz o fato de estarem lá somente como elemento negro. Nessa imagem, por exemplo, temos um homem branco, geólogo, numa positiva do romantismo. O geólogo contempla a exuberância da paisagem, a conquista da montanha. Ele está imbuído da missão civilizatória e, ao conquistar seus objetivos, se rejubila e acerta estados emocionais ao olhar o entorno que lhe pertence deste momento em diante. É uma conquista da montanha, uma conquista desse lugar inóspito. Mas dois elementos, porém, confundem o modelo tradicional de influição da imagem. A primeira é que a paisagem é composta de uma rocha áspera, preta, sem vegetação, que mais parece uma paisagem de ficção científica. Um lugar tão inóspito que torna-se inviável. A rocha é um caos não ordenável e, de fato, ela é o afloramento da crosta terrestre, um espaço que surge de dentro, um mistério, uma força da natureza incontrolável. Não é idílico, não é exuberante, não é sensual como as natas, os rios, o mar ou o cor do sol. O olhar do geólogo se perde no extra quadro. Não temos nenhuma referência ao fundo que denote a paisagem. Associar o geólogo e a ciência da qual ele é representante a essa esterilidade é já uma coisa estranha e perturbadora. Um outro elemento perturbador é o homem negro atrás, em pé, possivelmente um escravizado que olha para o mesmo eixo do olhar do geólogo. Esse homem negro também contempla essa paisagem inóspita e estéreo, paisagem quase que puramente estética. Ele não participa como medida e nem como representação de um trabalho, pois não é possível dizer o que ele faz nem por tipificação. A gente sabe, obviamente, que era um dos trabalhadores, um dos escravizados, mas ele não está ali representando essa tipificação como nos retratos do cristiano. Assim, o homem negro duplica problematicamente o gesto e a presença do homem branco. Ele não se senta, pois não pode ocupar o mesmo lugar do branco, não tem direito a distância, mas pode e deve contemplar a mesma direção, a direção da sociedade brasileira, que é para um a conquista de um projeto civilizatório, com benefícios, e para outros a desumanização, que é o que a gente vê hoje. Então, por fim, podemos pensar também que o olhar se perde em um nada, em pura imaginação, que remete à própria fotografia e à imagem como esse novo lugar da paisagem inventada ao invés da natureza real. A foto tem uma série de sentidos que são subjacentes e que não são associados exclusivamente ao projeto civilizatório do interior. A intencionalidade reside assim no fato de estarem reunidos na mesma paisagem, neste momento, nesses dois gestos que os impunham ao futuro. O que essa imagem olha é o futuro, na verdade, que somos nós. O que pretendo argumentar aqui, nessa fala, é que isso que sucedeu ao velho fotógrafo não diz respeito à evolução da técnica fotográfica, mas primordialmente à entrada do cinema em sua vida. Marc Peix começa a vender equipamento de cinema na loja em 1905, mas não foi apenas o tino comercial do empresário que se deixou afetar por esse novo estado da imagem. O olhar do fotógrafo também foi atravessado por ele. Afinal, a fotografia como espetáculo, lanterna mágica, estiloscopia, grandes álbuns e exposições, sempre havia lhe interessado mais do que o retratismo miúdo do estúdio Correides. Seu último grande projeto, o álbum das edificações da vida central, e sua entrada no ramo do cinema como exibidor, com a inauguração do Patê, são ambos em 1907. Nesse mesmo ano, começa a afastar-se dos negócios da fotografia, em particular do comércio de equipamentos e instrumentos. Esse perfil do Teatro Municipal foi a primeira imagem sobre a qual me detive quando comecei a refletir sobre o que diria aqui hoje. Retornei a ela várias vezes, como se estivesse vendo esse prédio que conheço desde menino pela primeira vez. Mas, de fato, jamais o havia visto assim por inteiro de perfil, sem árvores na calçada e quaisquer outros elementos que perturbassem sua apreensão. Mas meu estranhamento decorreu sobretudo por ter me dado conta do óbvio. O municipal havia sido concebido para ser visto de frente, desde a praça que logo será apelidada Cinelândia. Os volumes progrediram em direção ao fundo, antecipando o percurso do visitante. Entrada, foyer, escadas, patéias, galerias, camarotes, grande cortina, pau. Assim, de perfil, estamos olhando a face lateral ao lado da primeira central, o olho branco, achei o péssimo. Um atravessamento de estruturas, quase isso que os brasileiros chamam de telescopagem. Um grave acidente no mobilístico em que os veículos de 20 colas de tamanho vão entrando um por dentro do outro. O projeto claramente não previa uma promenade em torno do teatro e o Putin do cidadão pela primeira central não passava de um anticlimax, pois a verdade do municipal não estava voltada para a avenida. Mas a visão desse desastre logo se dissipou diante de uma outra associação. Assim, lateralmente posicionado, junto ao leito da avenida, o municipal era uma locomotiva. A avenida, por sua vez, uma gigantesca plataforma parisiense, onde estacionam os vagões que representavam o progresso da capital. Uma composição ferroviária estendida por quilômetros. Talvez um corso, uma sucessão carnavalesca de carros alegórios. Ou um cortejo cúnebre, monumentalizando as execas da cidade colonial. As afinidades entre o trem e o cinema já foram mais do que demonstradas. O cinema era uma fotografia que virou trem. O trem, por sua vez, uma janela que virou cinema. Nos seus primórdios, quando ainda não havia histórias para contar, como assinala Victor Burg, a experiência do cinema era mais integrada à planeria urbana. Mas, em 107, ano em que Ferreira inicia-se esses dois grandes empreendimentos, o cinema e o álbum, o álbum da Vida Central e o cinema Pater, a distinção entre cinema e planação mal começaram a se fazer. Se os prédios da Vida Central alinham-se como um poço de carros alegórios, o álbum de Ferreira é outra coisa. Claro, podemos planar de uma página a outra, mas seu padrão rigoroso, repetitivo, nos lembra uma galeria de tipos, em particular uma galeria de suspeitos, de delinquentes, de criminosos contumados. Afinal, como dizia Walter Benjamin, acerca das fotos de AG, não é todo o sítio em nossas cidades uma cena de crime? E que crime se esconde por trás das fachadas da Vida Central? Logo, nos recordamos, as demolições, o bota abaixo, a expulsão dos moradores do Centro Antigo. O álbum da Vida Central colhe na polícia das fachadas os retratos dos suspeitos acompanhados da devida tropometria. A Vida Central esquina a Comando Rosário. Do lado direito, os escritórios da Companhia Guine, e no esquerdo, o Café Persa, também conhecido como Café Mourinho. Aqui tudo se move, os pedestres, as cores do vento balanças, a charrete com dois cavalos, tudo menos o maior que todos os símbolos da velocidade urbana, o automóvel que está parado. Mover-se pela avenida, seguir os corpos dos funerais, isso era o cinematográfico por excelência. Antes do cinema, esse percurso estendido não era exclusivo das janelas do movimento. Era igualmente experimentado nos panoramas. A evolução teca-fotográfica do século XIX é tensionada por um paradoxo. Por um lado, persegue a velocidade, as emoções rápidas, a ótica mais sensível, o controle cada vez mais acurado da obturação. Por outro, aspira o espetáculo, restituindo as imagens à temporalidade que o instantâneo lhe subtraía, procurando prolongar a visualização, dilatar a experiência do seu espectador. As duas formas mais bem-sucedidas de retemporalizar a fotografia, nelas estão as técnicas mais apreciadas por Ferreira, os panoramas e a estereoscopia. Quanto mais extensos os panoramas, mais difícil apreendê-los em um só golpe de vista. É preciso percorrer a superfície. Na enceada de Botafogo, reitera-se a horizontalidade dos elementos. A praia, o mar sem ondas, o caio do barco, tem mar com as novelas, as edificações contornando a baía, a cadeia de montanhas no horizonte. Esses elementos acumulam-se como sedimentos uns sobre os outros e nos induzem a deslizar de um canto a outro da imagem do marinheiro no barco grande ao cidadão que contempla a paisagem sentado na praia e de volta na direção oposta, pois, para nossa surpresa, ele não está olhando na mesma direção que nós, mas nem algo que, a despeito da extensão do panorama, não podemos ver. A inserção de um personagem no quadro, como já foi comentado antes, é uma característica da paisagem fotográfica clássica. Nas décadas de 40 e 50, a função primordial é o primordial e o escultador com a dimensão do que está sendo representado. Pouco a pouco, esses seres, nós os vemos com frequência nas paisagens do Pérez, funcionam também como delegados do nosso olhar. Eles sublinham um dos valores fundamentais da boa paisagem anticientista, que é a conquista do ponto de vista. Como sabemos agora, a paixão pelos autocromos levaram-nos a refazer algumas de suas vistas de maior sucesso. Em uma delas, pensa-lhe observado um movimento curioso. Nessa nova versão do Pão de Açúcar, visto aqui da Praia Vermelha, o horizonte foi alterado pelo próprio Ferreiros, e não corrigido como o Dingus fará com o Susma. Mas, ao contrário de tornar o relevo mais abrupto e descurtivo, o novo Pão de Açúcar de Ferreiros, símbolo da rotundidade das montanhas do rio, se torna mais orgânico, como um animal que acaba de sentar essa viradalga para descansar. Tal como nos panoramas, as estereoscopias também nos convidam a um percurso interior da imagem. Um percurso nada suave, pois não se restringe ao ótico. Ele se equilibra, ele se subpreende, pois a profundidade das estereoscopias não é um contínuo, mas um conjunto de planos sucessivos onde o percurso do olhar se faz com pequenos saltos. No movimento imóvel das estereoscopias, logo percebeu-se um componente mágico, que fez o livro de Wendell Rose, de 1961, dizer o isolamento em relação aos objetos que nos cercam, a concentração de proteção, que é uma consequência disso, produz uma exaltação onírica, na qual nós parecemos deixar o corpo para trás e navegar de uma cena estranha a outra como espíritos encarnados. Marco Ferreira, Manílio Satec, é com maestria. Os volumes e os pontos de interesse são bem delimitados e espaçados, os planos próximos mais compactados e distantes, e há quase sempre um elemento a nos surpreender, entrando em quadro junto ao espectador, no primeiríssimo plano. Essa terra dos sonhos, para a qual a estereoscopia nos transforma, terá no cinema sua mais plena realização. Mas a sala de cinema, o escurino do cinema, oferece um refúgio ao cidadino, não apenas um refúgio para o burino das ruas, mas para o tédio, que vai tomando conta das massas urbanas e proporções avassaladoras. O preço pago para elas... O preço pago por elas para escapar do tédio é um certo topor alucinógeno. Como pretendo sustentar, ainda o cinema já havia se infiltrado em seu olhar. As estereografias que irá produzir na última década de vida aspiram o fotograma. não querem perder-se nele, como eu acabei de fazer nessa imagem no La São Francisco. Ferreira não quer se deixar levado pelo que João do Rio chamava labirinto dos fatos da vida alheia e da fantadia. Não quer ser arrastado como um simples operador cinematográfico pela torre de acontecimentos. Não resta dúvida que os autocromos, que são o que eu vou falar aqui, Ferreira experimentou uma liberdade que não se permitia quando a procura feira seu principal ganha a mão. Os autocromos europeus não estamos mais diante de fosos, em sentido estrito, mas de cenas. Aquilo que Ferreira descobre, e é isso que o diverte, creio, não é apenas a cor, mas a liberdade que lhe confere o fotograma. Insisto, estamos longe do tipo de autonomia buscada pelo instantâneo moderno, que a gente vai chamar de fotografia moderna. Pelo contrário, estamos mais na vizinhança de uma história da qual só dispomos de um fragmento. Ela veio por ali, por aquele caminho que se estende por trás dela, mal se distinguir do campo. Senta-se longe de todos, não porque tenha se cansado de andar, mas porque algo lhe perturba. Ela não sorri, não olha para o fotógrafo, não faz pose para o espectador, indiferença fingida de personagem de filme. Seu olhar se detém em algo distante, não sabemos o que é. Parece não lhe dar importância, mas mesmo assim aumenta a sua tristeza. O que distingue essa série das imagens dos períodos anteriores é que nelas o percurso telescópico incorpora a narrativa. Próximo. Há quase sempre uma sugestão de caminho percorrido dos personagens, ou do que faziam antes de terem sido fotografados, mas, principalmente, estão engajados em uma ação. Então, nos termos um tanto polêmicos de Michael Fried, que tomou das primeiras de terror acerca da pintura do teatro, a cena procura bastar-se a si mesma. Ela não reivindica o observador, pois a personagem está inteiramente absurda nos seus aparelhos. A magia do jardim, no entanto, ensinou-se. Foi o vermelho do lenço na cabeça que fez brotar as flores, como aquelas que ela, talvez, borde no tecido branco? Ou a fotografia apenas revela que a moça está inteiramente sob domínio do canteiro? A moça estava tão absurda no bordado que não percebeu a presença do fotógrafo. Mas, aqui, ele é notado e o homem interrompe a ação. No mesmo passo em que a fotografia de Ferreira se deixa infiltrar pelo fotograma, essa é, digamos, a principal hipótese interpretativa aqui, sua estereoscopia deixa de ser apenas do território que o escritório tropegou visita maravilhada. Primeiro, historiografia, geológico, tudo assim. Diante da avassaladora profusão das imagens técnicas planas, que a guerra exacerba, a estereoscopia de Ferreira muda de sinal, vira refúgio de uma interioridade e reencontra no jardim a magia da imagem técnica. Apesar de identificadas e localizadas, Verdot, Vichy, Suíça e É, não são souvenirs de teados estrangeiros. São rimagens resíduos entre o sonho e a recordação, cuja localização geográfica pouco importa. Evocam fotogramas, mas não foram extraídas de qualquer filme, mas habitando o estranho mundo do dispositivo estereoscópico, subsistem em algum lugar situado entre a realidade externa, compartilhada por todos e os devaneios mais íntimos de cada um. Como tecnologia imersiva, o fotograma estereoscópico, a fotografia estereoscópica não acontece apenas diante dos olhos, mas cria um espaço imaginário no interior do nosso próprio crânio, uma caverna onde a luz penetra por dois orifícios. Quando a estereoscopia deixa de ser apenas o percurso heterotópico no interior da imagem, quando ela agora habita a minha cabeça e nos sugere uma história, torna-se um ambiente utópico onde meu corpo poderia viver livre de si mesmo, sem o peso dos anos, sem dores ou enfermidades. Espaço tridimensional onde, paradoxalmente, não há volume. Libertos do corpo, somos transportados a esse espaço utópico pelo tapete mágico de um jardim voador. O cinema, talvez Ferreira já tivesse dado conta, é o esgotamento da novidade, o último e mesmo espetóculo repetido à exaltão. Estas fotografias são radicalmente diferentes das imagens que fez anteriormente, porque nascem agora do tédio e da lacidão. Não só um mero passatempo, mas ócio amoroso. Estamos no limiar da fotografia moderna, tal como ela emergirá da catástrofe da Grande Guerra. Uma fotografia, a fotografia moderna, que não será mais o trem que chega na estação, mas a passageira que espera na plataforma. Quando eu me debutei sobre o Marco Ferreira, quase pela primeira vez, o que chamava a atenção era justamente a ausência de um contato dele com a pintura de vanguarda na época, o impressionismo, que manifestamente tinha uma vinculação direta com a fotografia, pelos cortes, pelo cientificismo, pela sua percepção. Todo aquele cientificismo do impressionismo parece que está completamente ausente desse outro cientificismo, que é o cientificismo do Ferreira, quer dizer, o técnico. Então, é uma outra vanguarda, a vanguarda da técnica, porque a vida toda se passou no movimento progressivo, o Maurício falou aí, muito no movimento progressivo de ligar a fotografia a uma expansão do registro, do movimento, daí a vinculação dele depois com o cinema. Eu acho que tudo isso nasceu no signo, não do romantismo, mas do signo da objetividade. Esse é o mundo do trabalho, é o mundo burguês e é um mundo voltado para o futuro. Esse futuro, a meu ver, a fotografia está aí para registrar o passado, isso que significa incorporar o passado, porque não existe um futuro sem a presença viva do passado, quer dizer, do mundo burguês, do mundo do trabalho, do mundo que está deixando para trás o estamento, está deixando para trás a aristocracia. Então, esse não é o mundo mais validado pelo Unido, é um mundo validado pelo futuro, que vai ser construído pelo trabalho. Então, até a ligação dele com o empresário, com o comerciante, tudo isso se passa da espera do mundo burguês, da espera do mundo que vai se construir. Eu gostaria de dar uma atenção sobre o preconceito que tem aí. O modo como ele vê o mundo é o modo pré-formado pelo quadro, por uma composição. Eu não sei se é uma composição provavelmente romântica, eu acho que ele não se interrogava sobre isso na medida em que a objetividade ganhava. A questão, a novidade era registrar, era ele, no caso do Brasil, ainda se acrescia isso, o fato de que esse era um mundo em expansão. Ele diz que a civilização, então esse modelo do homem branco europeu estava se expandindo, tem algo do missionário ainda aí, e a foto estava pré-condicionada por um modelo que eu não sei, porque eu achei que o texto do Padre Oquiel é um texto escrito, gostei muito, mas eu não acho que o modelo que estivesse formando claro e conscientemente a ele, esse inconsciente significa alguma coisa mais premente, mais pregnante do que a consciente, é algo que nos domina. Eu não acho que o padrão dele fosse o Nohan ou fosse o Poussin, eu acho que ele, como homem do século XIX, ele estava pré-formado já pelo Paulo de Bateson, como aparece nas últimas fotos dele, tem um pouco de horror ali, tem uma duvidosidade, tem um cromatismo. O que é óbvio que a vanguarda dele é vincular a engenharia, vincular então a cartografia, vincular depois até a antropologia um pouco, que na época teve uma etnografia, uma etnologia muito mais que uma antropologia, e vincular até com a medicina, enfim. aquilo tudo era uma missão de realização do mundo do trabalho, e chapa traz então os talentos, a histocracia e instaurar o mundo de classe. Acho que o ponto da objetividade aí está vinculado claro com a ideia de progresso, que vai eliminar por si a ideia de um tempo feudal, de um tempo aristocrático, daí a ligação dele com a ideia de progresso, que vai eliminar por si a ideia de um tempo feudal, e um tempo aristocrático, daí a ligação dele com a cidade, e essa questão toda do Rio de Janeiro. A gente estava vinculado com a técnica, e a fotografia dele, a artisticidade estaria ligada além dessa transformação. Tem um aparelho brando, que ele usava na parede dura, que era muito interessante, porque aí ele extravava o campo visual, coisa que o póstolo já estava fazendo. Travado o campo visual, que ele não está mais de um ponto de vista perceptivo, que é um sujeito centralizado. Então, a câmara vai poder pegar alguma coisa que não é a correspondência de uma cena vista. Então, isso significa um passo adiante na percepção do mundo e na compreensão do mundo, já que a ciência está destinada a ampliar os nossos limites perceptivos, a superar o nosso posicionamento fisiológico. Essa é a função da ciência. Ele, por exemplo, vai exercer isso com o raio X. Tudo isso vai pulsando aí. E o que eu acho interessante discutir é, por um lado, como nesse mundo da fotografia, que vai evoluir para o cinema, como isso se impactou com uma outra espécie de vanguarda. Porque a primeira impressão da gente é que, quando esse cara se via como um contorno, como é que ele pode ignorar a fotografia, como é que ele pode ignorar toda uma vanguarda. E isso seria, ao meu ver, o registro propriamente fotográfico. Eu sou capaz, e por isso que a visão humana não faculta. Eu vou com a máquina, e a máquina aí que existe é um filho indeterminado. Nessa pose aí, que não é do vento nem do panchete do rodanto, ele é um trabalhador. Ele é um cientista, ele está vestido a caráter. Eu acho que o negro ali, que aparece muito, ele está como um signo da integração, que está sendo interno com muita dignidade, ele é um alimento do trabalho, que está colocado aí. Isso tudo é parte, então, de uma assimilação que inclui, obviamente, a escravizão, que mais às vezes é parte do mundo que está andando para frente. E por isso, o registro, não é ainda o registro de um certo instante. Eu acho que uma boa discussão é a questão da permanência, porque isso é um bom tipo de permanência. Não é mais a permanência. Isso é assim. Isso pode não vir mais a ser assim. Não deve mais vir a ser assim. Eu estou registrando isso no processo de trabalho. Esse cara não está aí em nenhuma função ecológica, ele está aí como uma função transformadora. Esse é o mundo mais ideal, está se construindo um passado. A foto, então, ainda não é a foto que está permitindo o presente, mas é a permanência de alguma coisa que será um passado para a referência da construção do futuro. Esse é o ideal de objetividade positivista. E o cartógrafo não precisa de outro significativo para ele mesmo, o trabalho dele, a não ser o fato de ser parte desse mundo. Eu acho que ele foi ficando... Porque ele assimilava isso a viver, e foi assimilando progressivamente a visualidade corrente. E o impressionismo passou a ser a pintura oficial. Então, claramente, a gente tem o navio, tem o impressionismo, tem a natureza, tem a maneira, tem tudo isso. Claro, pode ter uma explicação válida pelo fato de que ele estava mais velho, estava se distorcendo em todo aquele movimento empresarial. Isso, claramente, é um forro. Não é por acaso esse gêmeo que cabe aí, toda essa questão da impressão. Isso tudo, então, já está mostrando... Aí sim, se houve alguma... Até está longe disso, uma hipótese, é que eu acho que ele foi progressivamente interiorizando o movimento da objetividade científica para uma subjetividade livre, para uma subjetividade mais moderna. O contólogo não é mais quem está vendo aquela cena, é quem está dirigindo a cena, o espectador, para alguma outra coisa. Então, ele já tem uma coordenação, já tem uma mediação. Isto é parte dessa complexificação e isso é um organismo. Diante do tema dessa mesa, que é o tema dos espaços, que é o tema dos espaços, que é o tema dos espaços, me pareceu que as três comunicações, as três propostas, pensam em olhar um outro ponto de vista, além do que se pensa em termos de homem ligado aos vestidos científicos, ligado ao engenheiro, de toda essa fotografia que está envolvida com essa modernização. Do ponto de vista da imunidade, eu gostaria que, quando ela fala da sabotagem da ideologia do progresso, me parece que seria essa busca por esse outro ponto. de como o Reis abordou essa ideia de progresso e essa concepção que você traz do processo civilizatório. Em relação ao que o Maurício falou, me pareceu também muito próprio, é quando você mostra uma espécie de espaço desértico que está ligado ao lado abaixo do centro do Rio de Janeiro, às praças que você mostra, inclusive com os pequenos direitos, como você chamou, de objetos, pessoas com os objetos, e como que esse desértico, esse espaço desértico, ele é um espaço de crise da modernidade. a gente tem a referência da França, dos parentes, como uma questão importante para trazer essa relação. Além disso, você aponta esse espaço de crise, mas, ao mesmo tempo, você também pensa, quando você fala das fotografias esteroscópicas, como uma outra criação de espaço. Ou uma outra possibilidade que seria esse moderno, que não é especialmente vinculado, não está especialmente vinculado à construção da engenharia, da máquina, do tempo de velocidade, muito pelo contrário, aquelas fotos que você mostrou, como o Ronaldo bem salientou agora. São fotografias que retomam o passado, talvez. retomam aquilo que seriam as escrituras, que seriam as escrituras, que seriam as escrituras dos artistas, do final do romantismo início, aquele período de transição do impressionismo, e que parece que essas fotografias trazem essa outra mirada, essa outra concepção de mundo, essa outra... que coloca o que você, o Ronaldo, se alienta isso, na fotografia do panorama, como essa ausência de um sujeito único. e isso estaria envolvido com a concepção dessa nova ideia de homem e de espaço. Ao mesmo tempo, me parece que você, Ronaldo, aponta para um movimento para a frente, um movimento para o futuro. que você vê, e eu, pelo que eu entendi, da Helena e do Mauro, isso não exatamente. Então, essa é uma espécie de provocação, queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso. muito afetivamente, muito afetivamente, é um objeto. Então, o que eu penso é que a gente deveria ver, a partir do ponto de vista, do progresso, da objetividade, dessa vanguarda séria, que, por um lado, é muito problemático, porque significa, por outro lado, que ele não é um bombardista artístico, que ele, todo o trabalho de artigo, se dá a ninguém, se passa a um nível muito primitivo. A própria pintura já estava se desnaturalizando, e o esquema visual, o imaginário todo do próprio reino, já estava contaminado nisso. por isso, sabeu? Achava que ele tinha alguma coisa da narrativa de Johan, de Mussan. Eu acho, a oportunidade que ele se movia no espaço que, como bom, digamos, positivista, considerava dado. Esse era o mundo mesmo. Ele não se dava contra a terra mesmo, porque ele estava, até certo ponto, desperspectivando o mundo com a barredura, desperspectivando... No final, eu não acho que é o retorno dele, eu acho que é o certo progresso dele de assimilar para esse intimismo, eu gostaria de dizer que esse intimismo dele seria a atualização dele como sujeito moderno em relação ao impressionismo que já era, já tinha sido consagrado como pintura moderna. Sim, isto eu veria que ele, ele apoia o corpo da foto do Maurício, como ele já era um sujeito mais abstrato, como ele já era um sujeito mais montado, e a fotografia tem que ser mais um só registro para ter um tipo de interpretação que, de repente, do fotógrafo é uma coorientação. e tudo isso, eu acho que a discussão aí seria um ponto de natureza e cultura, subjetividade e objetividade. Este homem, no final, foi para quem a objetividade talvez já tivesse dada um ponto em que ele poderia usar aquilo e até eventualmente transgredir ou produzir alguma atriz. Uma imagem muito interessante porque ela, aqui está o movimento contrário, ela expressa um pouco essa questão que eu coloquei, dessa vontade. está todo o grupo aqui do imperador, os nobres, todos exprimidos aqui entre todos os comuns do lugar da água, como é que chama? Quebrador. 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 Ela vai ser emocionado e a República vai vir regiola. Ele faz. Ele coloca os trabalhadores, Ele coloca os imperadores e os nobres, que há muito canto ali, descentralizado na imagem. O trabalhador que está centralizado, que é um dos trabalhadores do aqueduto, olha para a fotografia e para o imperador, se consegue decidir, o rosto fica borrado. Então, é justamente esse momento em que... O que é mais importante? É o imperador? É a fotografia? É a fotografia do imperador. A fotografia já está um lugar na sociedade tão importante que ela já dá sentido ao imperador. É a fotografia que ele dá sentido ao imperador nesse momento. A sensação que eu tive é que, obviamente, o imperador estava trabalhando contra si mesmo. Então, em que ele era o modernizador, em que ele adotava os produtos de Santa Cinta, o manifesto é que ele patrocinou o Wagner. Patrocinou o Wagner. Ele foi o primeiro cara falando do telefônico Garabel. Ele era já o homem o cientificista, o positivista. E, obviamente, ele trabalha uma foto em vez. Ela corta em vez. Essa foto aí é importante. Não que eu acho que tem uma prevenção, mas para mostrar que a objetividade é maior que a sustentividade. E nós não estamos mais no mundo da estocatia. Nós estamos num momento de trabalho porque o imperador está ali pinturado por todo o mundo. para fazer a espécie de foto. Você repare que depois que ele abriu a... Depois que a fotografia já começou a ser feita, o sujeito está... É o mesmo sujeito. E aí, alguém lá deve dizer não, sai daí, você está na foto, sai daí, vai para lá. Só que aí ele não tem mais como checar se o cara está em quadro ou não. Então, quando ele muda para esse outro lugar, ele continua visível, mas o Ferreiro não sabe mais o que ele está aqui. Essa é a foto que chegou até a gente. Sim, eu estava discutindo. Você disse que é interessante que a foto, ela... E mesmo que ele tivesse saído dali, a foto está descentralizada. Descentraliza o grupo todo, o prêmio, o grupo todo. E faça como se fosse um jogo de xadrez ali. Toda a obra, a hierarquia é dada pela máquina. E a obra é mais importante do que aquele pessoal... Essa é a questão. Tem mais um detalhe na fotografia. Ela fazia de cima para baixo. Porque provavelmente ele queria mostrar faixa toda de água. A grandeza dessa obra. Então, o que acontece? Eles ficam... Achatados ali, e comprimidos e criados literalmente no poço. O imperador no poço, né? O imperador é muito próprio. O fato de que ele sai da produção dele, mandaram ele sair de lá. Sai daí que você está aparecendo. Aí ele vai para o outro poço, mas ele não quer deixar de olhar a câmera. É por isso que ele aparece de novo. Eu nunca tinha percebido que ele se desloca de novo e é visível. Nesse sentido, a prioridade dele é a câmera. Porque ele, na boa tradição do poder do século XIX, é um homem dele preto. Ele não se distingue dos outros. Então, ele, como imperador, já está numa posição bem republicana. Porque naquela foto lá, que já tem o... Aquele geólogo, que lá é o geólogo, é o conferrão, e o trabalhador negro, aí já tem uma cena. Só que é uma proto-cena, né? É uma cena que não está ainda... É uma cena que não está remetida a uma narrativa cinematográfica ainda. Mas a gente tem ali uma ideia de cena, né? Claro, ele ama isso, né? O que acontece é que todas as fotos são posadas e dirigidas por ele. Quer dizer, não que você não tenha uma encenação como você tenha uma armação de cena. Não como que você não tenha uma percepção da cidade, que já é a percepção do planeta, de certa maneira, do desenvolvimento. Mas, claramente, ele evita se perder na cidade. Ele não quer se perder na cidade. Ele quer manter essa posição geológica, digamos assim. Ele quer essa... Ele não quer ser o operador cinematográfico perdido no meio da multidão. Ele não quer fazer isso. Então, agora, quando chega... Quando ele já está... Já não é mais patórico. Quando ele já não tem mais trabalho de fotografia, ele largou a profissão. Ele, agora, é um gerente de cinema e portador de filmes. E, depois disso, ele vê um fotógrafo amador. Os fotógrafos são fotografias amadoras. Aí, ele se confronta com esse ócio do homem moderno. E esse tédio do homem moderno. E ele vai transformar esse tédio em o que eu chamo aqui de ócio amoroso. Vou pegar uma expressão que não é linha do homem moderno. Mas, nesse momento, digamos que essa... A estereoscopia do autodromo vira esse espaço de subjetivação. De um homem velho, de um lugar bom. Porque esse espaço no esporte não tem mais topo. O poder não tem mais topo. Dão nas costas, na barriga. Não tem mais nada. Ali, ele flutua dentro daquela fotografia estereoscópica. E aí, ele vai... E eu acho que isso é... Ainda que a gente possa dizer... Toda a minha dúvida, o tempo todo, era... Estamos diante do impressionismo ou é outra coisa? É... Tão clara... E sabendo o que ele passa, uma vez por semana, ele vai para bater. Porque ele ficava vendo vinte e cinco filmes para saber qual que ele ia comprar. Mas eu não tinha nada visto. É... Isso. Talvez nesse sentido. Eu não saberia... Eu não saberia... Eu não saberia... Eu não saberia fazer... Sabe o que ele fez isso aí? É... Não... Isso aí. Isso aí. Parece que é o seguinte. É pela primeira vez. É pela primeira vez. Mas de lá... Isso aí. Ele está... Ele está... Ele está... Pela primeira vez, quando eu estou fazendo isso. Não sei se isso é verdade ou não, mas é a sensação... Ah, sim. Essa... Essa dispedição não são sempre índole. E não sei se isso. Pela primeira vez, isso vai mudar o mundo. Então, o mundo, agora, está vendo isso. E isso tem um sentido de permanência objetiva, que é do mundo em movimento, que é do mundo em movimento de apropriação, de realização. que dá uma outra consistência à realidade, ao mesmo tempo que se desmonta com uma ontologia estamental. Esse recorte aí já não é uma composição marcada, regrada. Já tem o grupo de vulgação regadé, esse corte já é bem do impressionismo, que tirou, por outro lado, da fotografia. Eu acho que, eu não sei, qualquer coisa é um movimento. Eu acho que ele fingiu que estava correndo. Agora, de qualquer maneira, para dar um movimento, porque ele está louco por isso. Ele está louco. O resto é louco por isso. Ele é que faz um movimento e dá um nexo de realidade. Eu acho possível, se você for fazer uma tese, que gosta, provavelmente, é que é um sujeito vulguês agora, que projetou para a sua vida pessoal com um processamento de objetivação. Ele agora é capaz de o vinte vácuo, embora toda a literatura diga isso, é uma renúncia quase, ele não é mais empresário e tudo mais, mas eu acho que ele está incorporando como um homem vulguês a sua realidade impressionista. Então, tipo o bismo, ele passou batismo, ele passou batismo, mas o impressionismo alcançou ele.